Beleza, pode seguir então. Aqui a gente vai movimentar o carro, então sempre a gente tem que sinalizar para a esquerda, colocar a primeira e soltar o freio de mão. Sempre a gente tem que ter essa ordem, né? Então eu sempre costumo ensinar seta, marcha e freio de mão. Aqui a gente vai movimentar o carro, acelera um pouco, a gente bota a segunda, que a primeira é só para arrancar, e aqui como tem espaço a gente vai botar a terceira marcha. Então a gente não precisa acelerar muito, porque aqui é descida, né? Para botar a terceira, isso. Beleza. Agora como tem um pedestre ali na frente, a gente vai sinalizar para desviar do pedestre, seta para a esquerda para sair, olha pelo espelho, e agora a gente vai sinalizar para a direita para voltar, o pedestre foi para a calçada. Isso. Aqui a gente vai converter para a direita, vou deixar a seta da direita então ligada, vou diminuir até o 20 para botar a segunda. Tiro a embreagem bem devagar. A conversão para a direita então, a gente vai usar um pouquinho o freio, não precisa acelerar muito, e quando o espelho passar da esquina a gente vai girar, olha. O espelho passou da esquina a gente gira, isso. Aí a gente vai acelerar um pouquinho por causa da lomba, do aclive, e vai sinalizar da direita para parar. Ó, paramos o carro, não precisa ir muito. Beleza, tá. Aí para finalizar a gente bota em ponto neutro, puxa o freio de mão. Top, ó. Aqui como o candidato parou o próximo, não vai precisar manobrar, mas se precisar manobrar a gente dá uma ré e solta ele. Olha como ficou bom, ó. Ficou bem pertinho, ó. Tá? Beleza. Bom, aqui para sair agora com o veículo, a gente vai fazer a mesma ordem que a gente fez para sair lá no plano. A gente vai usar a seta para a esquerda, a gente vai colocar a primeira marcha e a gente vai tirar o freio de mão. Sempre tem que ser nessa ordem. Vamos sentir a embreagem, ó. Agora, para movimentar o carro, a gente vai sentir a embreagem, dar uma leve trepidação no carro, vai tirar o pé do freio. Se ele correu para trás, é sinal que a gente não achou o ponto. Ó. Tirou, ele começou a andar. Acelera um pouco. Vamos converter para a direita. Então, nesse vídeo, a gente está fazendo uma série de coisas num vídeo só. Ó. Aqui a gente precisa parar por causa da placa de pare. A gente para mais na esquina. Ó, embreagem no fundo. Freio. Olhe para os dois lados, vê se não vê ninguém. Vou sentir a embreagem. O grande segredo aqui é sentir o carro, ó. Sentir, não muito. Ó. Tira do freio. Bem devagar o pé da embreagem vai saindo. Gira todo o volante. Passou o espelho da esquina, gira todo. Seguimos em frente. Acelera um pouco mais, porque é uma subida para botar a segunda. Aqui eu deixo na segunda, porque aqui é uma rua muito íngreme. Se eu botar a terceira, ele vai ficar muito fraco, vai morrer. Aqui a gente segue em frente, tá? Por enquanto sem sinalização. Mais próximo do carro. Ó, aqui. Agora sinaliza esse. E vamos reto, tá? Isso. Depois do carro branco, aqui a gente volta sinalizando para a direita. Então a ideia desse vídeo é fazer diversas situações num vídeo só. A clívia, conversão para a direita. Agora a gente vai fazer o de três pontos. Tudo num vídeo só. Vamos fazer então o retorno, né? Que vai ser o de três pontos, porque a rua é pequena. Então a gente vai deixar a porta do veículo bem no centro da via. Vamos parar o carro. Ó, freio, embreagem. Lembrando que pode ser na frente da garagem. O que não pode é subir lá na parte do passeio lá do pedestre. Vou botar a primeira marcha. Vou movimentar o carro para frente até uma situação segura. Que não bata no cordão. Ou não suba na calçada. Aí. Gira agora todo para a direita. Nessa parte, como tem uma leve aclive para trás, eu vou ter que sentir um pouco a embreagem. Então eu sinto a embreagem. Quando eu sentir, o grande segredo é aqui. Sentir não tira muito a embreagem. Tira do freio. Tira bem devagar o pé da embreagem. Ó, um pouquinho mais para trás. Pode vir um pouco mais. Um pouco mais. Aí, parou. Tá. Esse é o ponto. Pisa na embreagem de volta. O meu espelho esquerdo tem que ficar bem no centro da rua. Ó, esse espelho ele vai ficar bem no centro. Aí eu sei que tá bom. Gira agora. Já girou, bota a primeira. Sente a embreagem. O segredo agora é sentir a embreagem. Ó lá. Ele vai tirando. Ó. Sentiu a embreagem. Tira o do freio e movimenta o carro. Muito bem. Bota a segunda. Aqui a gente vai sinalizar para sair do carro preto ali na frente. Esse carro aqui. Depois a gente sinaliza para voltar. Agora a gente vai converter para a direita. Então, sinal para a direita. A gente segura um pouco no freio. Não precisa acelerar aqui. Ó. Quando entrou na rua a gente gira todo o volante. E agora a gente acelera. Sempre manter a aceleração gradativa ali. Nunca acelerar no fundo a aceleração. Para manter então o maior controle do carro. Agora a gente vai entrar para a direita. Então a conversão é para a direita. Então a gente vai se posicionar bem na direita. E aqui a gente vai primeiro no freio. Depois na embreagem. Depois termina de frear. Bota a primeira marcha. Ó. Se eu não tenho muita visão para lá. Eu vou um pouquinho e paro de novo. Ó. Tira só um pouquinho o pé do freio. Tira. Ó. E para de novo. Agora eu consigo ver para lá. Tá. E aí agora sim. Eu tiro então do freio. Vai tirando da embreagem. E vai movimentando. Ó. Entramos na direita. Aqui como é uma clive. Eu acelero mais ou menos até o 15. Para depois trocar a marcha. Porque eu preciso desse tempo para fazer a troca. Se eu quiser trocar a marcha então com o carro muito lento. Ele vai ficar muito lento. Vai morrer. Então nesse vídeo. A gente fez então conversão para a direita. A clive. Retorno de três pontos. A gente aprendeu então a fazer a redução de marcha. Então a ideia desse vídeo então. Foi um vídeo curto. Fazer diversas coisas. Para então ter essa noção. Uma breve noção. De conversão. De conversão. De raclive. De lomba. De posicionamento na via. Vamos entrar para a direita. Aqui a gente então vai entrar para a direita. Isso. Gira todo. Muito bem. Aqui a gente mantém uma segunda marcha para não forçar. Poderia botar a terceira também. Mas como a gente já vai ter que parar ali. A gente vai em uma velocidade mais tranquila para não forçar o carro. Aqui agora a gente vai estacionar. Então aí tu liga a seta para a direita. Aproxima o veículo do bordo da via. Freio. Embreagem. E freio. Aí. Muito bem. Top. Quem é novo no canal deixa o like. Se inscreva e compartilha o vídeo para novos condutores aí ficar afiado no seu exame de direção. Fui. Valeu.